Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje começa mais um Diário de Família pra vocês Hoje já vai logo começando com a palavrinha secreta, palavrinha secreta de hoje Aproveitando aqui a minha blusa, né? Com o leãozinho, olha gente, meu signo, leão Eu quero saber qual é o seu signo, então a palavrinha secreta de hoje é o seu signo O meu é leão, o seu é, Thay? Câncer Câncer, da Bel é peixes e da Nina? Sei de fevereiro, não sei Conta pra mim aí qual é o seu signo, né? Se você acredita nessas coisas assim, se você gosta, se você curte isso E hoje nós vamos ficar em casa, o tempo está chuvoso, o que você está fazendo hoje? Aproveita e conta tudo, gente, os comentários agora que o YouTube já tem um ano, mais ou menos, dois Resolveu liberar os comentários, porque o YouTube às vezes decide umas coisas que a gente não entende Porque vários canais ficaram sem comentários durante um tempo Mas agora a gente tem comentários, então é pra gente conversar aqui nos comentários Eu todo dia tiro mais ou menos uma, duas horas, eu fico respondendo, eu mesma, um a um Então coloca aí pra mim também o que vocês estão fazendo hoje Eu estou gravando esse vídeo no domingo A gente aqui em casa está aproveitando para fazer os trabalhinhos Que vale ponto, trabalhos avaliativos da Nininha Eu estou ajudando ela, não ajudando a fazer o trabalho Mas a própria professora fala que é pra acompanhar Como quando está lá na escola, a tia acompanha Em casa é responsabilidade dos pais, de quem está acompanhando a criança A Bel está estudando, depois eu mostro um pouquinho pra vocês Hoje ela acordou, levei o café na cama pra ela E ela já estava lá estudando, nem saiu do quarto ainda Porque vai ser a semana toda de prova, né? A Nina são esses trabalhos e a Bel vai ser um simulado Então, meio que parecido com vestibular, né, Maurício? É, questões alternativas pra marcar Até uma forma da escola preparar, né, pra vestibular A Bel estava falando dessa vez e eu não vou poder ficar até mais tarde Mas quando você está fazendo uma prova, assim, você não, né, num concurso Uma coisa, num vestibular, você não pode ficar toda a vida Tem um tempo, acabou o tempo, eles pegam a prova, né? Então tem que se acostumando com isso, né? Pra não sentir, assim, na hora lá que estiver fazendo a prova É, achar que pode ficar muito tempo também Passar do tempo E é isso, gente, eu vou fazer um bolo E eu vou mostrando tudinho pra vocês Estudando três provas amanhã, né? Não, não tem mais que três Mais que três? É um simulado, aí tem várias matérias Estão surtando Pois é, gente, a Bel acordou Trouxe o café da manhã pra ela na cama Não foi, Bel? Aham E ela está estudando aí É arte espanhol, inglês Tudo de português, produção de texto Não é, e essa é aquela semana complicada Então eu vou saindo daqui Olha o meu livro de água Mostra Olha, gente Eu marquei isso tudo Eu li em todos os capítulos que eu precisava Ó É E tá entendendo? Aham Essa matéria é legal Sabe o que algumas pessoas falaram comigo nos comentários? O quê? Que se inspira em você pra estudar Sério? Aham Olha, você serve de inspiração aí De motivação Pra as pessoas estudarem Que isso, gente Não sabia De tão boa aluna que você é Estudiosa Legal, né? Não sabia disso Aham Obrigada, gente Bom, gente Bolo de fubá Prontinho Prontinho não, né? Prontinho pra ir pro forno É Vai ser metade com goiabada Metade sem goiabada Porque ninguém não gosta E fica uma delícia, gente Tem um diário de família aí no canal Que eu dou a receita Então procura aí Que vale super a pena É fácil de fazer de liquidificador E fica delicioso Tem até o dia que eu fiz Que uma seguidora falou assim Nossa, eu vi no Instagram E eu fiquei com tanta vontade Comer bolo de fubá Que eu fui fazer na hora Já era tarde Já era de noite E ficou uma delícia Então procura o vídeo aí E faz também O bolo acabou de sair do forno E olha que coisa mais linda que tá, gente A parte da goiabada Ai, menina Pena que eles não podem sentir o cheiro Olha como tá essa parte aqui da goiabada Fala a verdade, gente Não dá água na boca? Agora vamos fazer um cafezinho quentinho E comer com esse bolo Hum E esse outro É, tem que esfriar um pouquinho o bolo E esse outro lado aqui, ó É da nininha Muito gostoso Tá delicioso A gente colocou um pouquinho de açúcar com canela também Muito bom Vai comer, Adel? Vou Da outra vez ela falou que não ia comer Que não gostava Comeu e gostou Vamos ver hoje Amor Aí você já gostou Já tá gostado Ai Né? É Agora é aquela hora que Dudu e Dom Ficam, ó Como vocês estão ouvindo Numa alegria só É a hora do passeio do dia E quando a gente por um acaso sai Ou então tá chovendo E não pode passear com eles Eles ficam bravos Ficam latindo, sabe? Eu vou mostrar pra vocês Dom Dom Oi, Dom Dá patinha, Dom Ô, Dom Ih, gente Agora não adianta nada Que eles querem passear Pode ir, pai Dá patinha nenhuma, mamãe Eu quero passear Cuidado com Dudu, Dom Gente, que felicidade O Dudu nem quis saber de mim, né? Ah, tá olhando Às vezes ele nem quer ir Passear pra ficar comigo Mas tá tão doido Que nem quis saber de mim, pai Lá vão eles Gente, Bel agora deu uma pausa Nos estudos Sim, eu confia toda estudando O dia inteiro Deixa eu te acordei Ô, Bel, você não vai conseguir falar É viciante, né, Nininha? É, mas dá Não, mas eu sei Eu faço isso Pelo menos que eu fiz É isso em 2017 2018 2017 Dá patinha Eu lembro que a Bel ficou muito irritada Com essa brincadeira, lembra? Enquanto ela não conseguiu Colocar essa garrafa em pé Ela não conseguiu Ela não Não parou Mas eu sei Eu não sei, ó Ó, ó, ó Eu lembro que a Bel ficou muito irritada Porque enquanto ela não conseguiu Colocar essa garrafa em pé Ela não sossegou Lembra, Bel? Ó, não, mas eu sei, Bel Ó, viu, Pat? Aham É só uma questão de prática, gente Às vezes sorte também Real Ó, é agora, mãe Não Agora Agora Não, tem que tirar Ó, não tem que tirar Ontem a Lina falou assim, Bel Grava pra eu mostrar pra vovó Pra eu mandar pra titia Ela já conseguiu? Conseguiu Não, aí quando ela conseguiu Ela comemorando pra mandar pra mamãe Pra Márcia Eu não tinha gravado Ah, eu não acredito Viu? Vai, a garrafa que é levada A garrafa que é levada Ó, mãe, é agora? É agora Tô sentindo que é nessa Aaaaaaah Aeeeeee Parabéns Parabéns, Bel Também não é esmigração Essa semana Vai ser daquelas semanas Que promete, né? Não, vai acabar rápido, mãe Bel falou que quando chegar sexta-feira Ela vai ficar tão feliz Tão feliz Mas eu tenho prova sexta Argumentação na linguagem De movimento Também tinha Educação ambiental E Educação financeira Alguma coisinha E eu escolhi essas duas E agora eu tenho que fazer Prova delas Todo mês Hoje eu estudei Inglês, Espanhol Inglês, Espanhol Arte Aí tem Eu tenho que ver Redação Mas pô Eu vou fazer na hora Então tem muito que ver E agora eu já estudei Literatura Interpretação Gente, isso já tem possível E a Bel tá super atacada Da alergia, né? É simulado O gatinho tá lindo Tá chique Olha como ele tá chique Fala sério, gente Eu amei Achei conceito Eu quero te ajudar a estudar Eu acho mesmo que eu quero te morder, Bebel Bel vai refazer uma foto que fez quando ele chegou aqui, né? Ele não fica mais no colo Ele tá com a língua pra fora Ai, que lindo Filma Eu acho estranho Ai, gente, você adora essa língua pra fora É muito bonitinho É quando eu fico dengojo, Bel É quando eu fico dengojo Que a Bel tá me dando carinho Só tá assim pro vídeo Que ele não é assim de verdade, gente E aí, Bel Você vai refazer aquela foto comigo? Vou pensar E eu vou ser fundo de tela do seu telefone No lugar do real style Não Ah O que ele tem de mais bonito do que eu, hein? Nem sei É o gatinho marroninho Beijinho, beijinho, beijinho Aqui a alergia O motivo da minha Mentira Não é ele não, gente Porque eu já tinha bem antes Tira uma foto Tá muito fofo Vou ter que marcar uma consulta pra Isabel Isabel? O negócio é sério Quem é essa, mãe? Quem é essa? Sério, gente Falando sério Tu Bel acha que o nome dela não é Isabel, gente É Bel Não, o pior foi Uma professora da escola De educação física Que quando dava aula online É A filha dela Vê os vídeos, né? A Bia, fofa, linda E vocês conhecem? Você e a mãe dela Você e elas conhecem? Sim Ela é minha amiga É Gente Ela deu aula online, né? Nesses dois anos de pandemia Não, em um só Em um só E De educação física De educação física Na chamada tava Isabel Ela não sabia que a Isabel era Bel E a Bel falava comigo assim Mãe, ela não me conhece Eu falava Como, Isabel? Que ela não te conhece? Impossível Como ela não te conhece? Não Eu Como você falou com ela, Bel? Acho que eu falei Você é a mãe da Bia? Não Teve um dia que parece que Você falou que ela conhecia As pessoas Falou as pessoas que ela já conhecia É E não falou a Bel Eu ficava assim Gente, como pode? A Bel contou pra ela isso Ela falou Eu não sabia que Isabel era Bel Pronto Ela foi descobrindo no final do ano Eu acho Porque sempre falando Bel, Bel, Bel Aí na chamada E como não abria a câmera Ninguém abria A unvia pessoa Só pelo nono Ela não associou Isabel com Bel É Gente Esse pode Mas voltando ao assunto do alergista Isabel já tá fazendo imunoterapia Pela segunda vez Fez com sete anos Tá fazendo agora de novo É Já fez, inclusive Todo o processo, né Todas as doses Agora já tá no reforço No final Mas tá tendo muita crise, sabe De alergia Tá tomando remédio direto O objetivo da imunoterapia Era reduzir, né As infecções A isotite Sinusite Tudo recorrente de alergia Forte Que elas têm Isso nós conseguimos Mas Tá ficando com o olho ruim Coçando Tendo que tomar remédio, né Antialérgico Então eu acho bom Marcar uma consulta E conversar com o alergista Sobre isso Porque isso é o máximo Que pode fazer, né Maurício Não tem mais nada E o Maurício fez também Em Nina Eles fizeram juntos Eles estão bem Graças a Deus Mas a Bel Não tá Não tá legal A alergia tá atacando muito Então vamos voltar lá Pra refazer o exame de sangue, né Pra ver o IGE O quanto tá E ver o que mais Que se pode fazer, né Porque o que eu sei Que o alergista Passou pra gente É a imunoterapia, né E os cuidados Assim com a casa Tanto que a gente tinha Aquelas cortinas brancas Aqui A gente trocou tudo Por persiana É Não ter bichinho de pelúcia Só mais as cortinas Era meio estranha Ah, era bonita, vela Ah, era bonita E os cuidados Na limpeza Com a casa Isso tudo tem Mas Ainda assim É complicado Tá brabo Então foi isso, gente Essa semana Vai ser meio complicadinha Por conta das provas Coloca aí Se você tá em semana De provas também O vídeo vai ficando Por aqui Já tá de noite Amanhã a gente volta Aí com Diário escolar Fiquem com Deus Um beijo E tchau, tchau Tchau Pai, ele chama Mãe de Céu Sempre